Faz mais uma vez só pra gente ter outra opção. Com a entrada? E aí, galera? Aqui é a Ana do canal Nova Iorcando e hoje nós estamos aqui, ó, bem pertinho da ponte do Brooklyn pra mostrar pra vocês o lugar onde foi gravado o filme Eu Sou a Lenda. Eu nunca me lembro! Uma curiosidade sobre o que foi gravado aqui é que a cena custou 5 milhões de dólares, foram 6 noites e foram mais de 11 órgãos do governo, do governo, acionados pra que a cena pudesse ser filmada aqui. No filme, o governo dos Estados Unidos destrói a ponte do Brooklyn pra evitar que os zumbis passem pro outro lado. Zumbis não, é um tipo de zumbi, porque eram pessoas que estavam contaminadas. O que que foi? Ele passou atrás? Então tá, de novo. Will Smith caminha sozinho aqui pela cidade, porque só ele é sobrevivente e ele estuda, ele é um virologista, infectologista, sei lá o que, logística-isticamente. Ele passa o dia inteiro caminhando à procura de sobreviventes, ele e o cachorro dele, um pastor alemão, à procura de sobreviventes aqui na cidade e ele estuda, ele fez na casa onde ele mora um laboratório pra estudar como curar essas pessoas. Então ele captura um desses caras assim que estão contaminados, eles não podem ficar andando na rua quando tem sol. Então ele sempre espera o dia acabar pra ir pra casa e ir pro laboratório dele e estudar com um desses carinhas contaminados que ele pegou, que tem dentro do laboratório dele, pra estudar a cura. Mas todos os dias, até o final de tarde, ele passa uma mensagem de rádio pra avisar que ele vai ficar no pier esperando algum sobrevivente, porque os carinhas não podem andar na rua, então ele pode andar, que vai até ele falar com ele. Ele e o cachorro dele andam pela cidade. Eles colocam os... como é que chama? Não é boneco. Como é que chama o que não é boneco, aquele negócio? Os manequins de loja e ele fala com os manequins como se fosse pessoas... Até marquem conta que é a cena mais cara gravada na cidade de Nova York. Mostra a cena, boss! 6 bilhões de pessoas na Terra, quando a infecção chegou. Eu sou um survivor vivendo em Nova York. Ai, que vergonha! Tem muita gente aqui no parque. Mas então, aqui é o lugar onde se passa o filme. Ali atrás é a casa dele. E aqui é onde a maioria das histórias que se passam no filme foi filmado. É o Washington Square Park. Eu te odeio. Eu te odeio. Para de fazer esse sinal assim. Para! Que saco! Não sei pra que a gente tem boss na vida. Não, e se eu não quiser fazer nada agora? Porque tu fica fazendo assim pra mim, eu fico pensando emagrece. Sei lá, eu fico pensando, tá passando alguém atrás de ti? Eu fico pensando alguma coisa assim, não sei te dizer o que quer. É aqui na casa dele que ele tem um laboratório onde ele tenta achar a cura pro vírus que tá espalhado aí, que ele é imune. E depois de muito procurar por sobreviventes, ele é encontrado ou ele encontra a atriz brasileira Alice Braga com o filho dela. E aí, eles vão pra dentro da casa e numa certa noite lá, os zumbis atacam. E dentro do laboratório, é um laboratório de vidro, e o vidro é resistente, é blindado. Mas uma certa noite, os zumbis entram na casa e conseguem chegar no laboratório e começam a querer atacar a Alice Braga e o Will Smith dentro do laboratório, onde o Will Smith diz, espera que eu tenha cura pra vocês, espera que eu tenha cura pra vocês. e aí, vocês têm que ver. Vocês têm que ver que essa é a parte mais legal do filme, que é no final. A cena mais épica do filme. E no final, no final, no final, é a cena mais legal pra mim, porque como eu sou brasileira, eu sou bairrista, e é nessa hora que aparece só a Alice Braga chegando, vão olhar, que é muito legal. Então, esse foi mais um vídeo sobre filmes. Hoje foi o Eu Sou a Lenda. E se vocês gostaram, curte o vídeo no Facebook, curte o vídeo no YouTube, se inscreva no canal e compartilha. Valeu!